E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Pedro e hoje eu tô trazendo mais um vídeo aqui de Warface no mapa Street Wars. Eu acabei de jogar três partidas aqui, eu fui muito bem nas três e agora eu tô com umas armas novas, pistola nova, faca nova e eu queria estar mostrando tudo isso pra vocês. Vamos ver se eu consigo levar pelo menos alguns três ou cinco caras na faca igual foi nas outras partidas. E pessoal, eu já peço pra vocês, vai deixando o seu like pra fortalecer e manda pra alguns amigos aí que gostam de Warface ou compartilha algum grupo no Facebook, compartilha no seu próprio Facebook, que isso vai ajudar a gente demais, beleza? Pessoal, eu queria comentar com vocês que eu estou fazendo lives diárias na Zubo todos os dias e lembrando que isso não vai comprometer a frequência de vídeos aqui do canal. Eu posso estar com um pouquinho de lag, pessoal, porque eu tô... Cara, eu odeio esse snapper assim, não tem como matar o cara ali. Ele só fica com a pontinha do globo da cabeça ali, a mostra, e ele tem a visão total da gente. Deixa eu ver se eu consigo acertar uma granadinha lá. Nossa, mano, dei hitmark no cara inteiro, velho. Aquele ali foi de headshot. Olha esse lag aqui! Caramba, mano, nem tinha visto o cara. Olha só o machete que eu comprei, pessoal. Quer dizer, eu peguei numa Warbox. E essa arma linda, olha só isso aqui. Olha só como é que ela fica assim, ó. Linda demais, né? Olha o som dessa belezinha, ó. Então vem, cuzão, vem. Vai, você acha aí, ó. Vocês podem ver que eu apertei o botão um tempo atrás e depois que ele veio dar o comando, né? Estou upando o vídeo pra vocês. Fiquei alguns dias sem upar vídeo porque... Eu estava preparando uma parada muito legal pra vocês nas lives. E realmente não tem como... Opa, um lag aqui, ó. Ele vai cair na minha clay. Mas se ele não cair na minha clay, eu mato ele aqui. Olha lá, ele tentou explodir a clay, mas não explodiu. Bom, já que ele não vai vir, né? Fazer o quê? Cara, não sei por que eu não tô mirando na cabeça, velho. Eu tô mais me preocupando em acertar os caras... Do que fazer isso. Bom. É estranho um sniper me matar assim de tão perto. Eu falo pra vocês. 4 barra 1. Mas tá, ainda tá bom. Deixa eu tentar ajudar esse lag aqui. Ó, matei o cara que me matou. Pô, nem deu tempo, velho. Ó! Pera aí, que eu vi onde ele tá. Não sei se já mataram, né, também. Mas vamos lá. Tentar ir mais pra base dos caras. Nossa, velho. Olha só. Que mentira. A granada do cara pegou, tipo, aqui. E a minha clay tava ali, ó. Ela explodiu a minha claymore. E a minha claymore me matou. Esse jogo também conspira contra minhas vezes, cara. Pode deixar que eu te ajude aqui, fera. Mas ele é engenheiro, né? Deixa ele se ajudar sozinho. Ele vai morrer. E o outro também. Ganhei 70 vezes de hit. No bem, no bem. No bem legal, tipo. Eles viram que era uma lagadinha. Deu uma lagadinha mínima ali. Ó, tem um cara aqui, ó. Se foder, mano. Vamos, vamos. Ah, minha claymore me matou, velho. Pruta que partiu, hein, cara. Falar pra vocês. Não tem como não ficar bolado com o negócio desse. Que distância eu tava da claymore, velho. Lembrando, na hora que eu... Deixei a clay ali... Porra, velho. É o tempo que demorou pra dar o 8, Mark. 7 barra 5. O cardeiro tá diminuindo demais. Vou pegar esse lag aqui. Bom. Foi um no meu querido machete. Eu vou colocar esse negócio aqui... E na boa. Eu não passo por ali, velho. É... Vou falar pra vocês, pessoal. Tem uma coisa que eu detesto nesse jogo. São campers. Consegui matar um. Consegui dar o headshot no carinho ali. Se eu tivesse com um amigo assim, ó. Que chega desse jeito. Igual esse cara. Matando tudo. De tudo quanto é jeito. Já chega atirando. Eu poderia até ter... Ai... Ver claymore na hora errada. Pô, a gente tá ganhando ainda. Eu tô em primeiro. Mas o KD tá bem ruim, velho. Tá 1 barra 5.3, meu KD. Deixa eu ajudar esse lag aqui. Aqui uma das coisas que eu faço nesse jogo aqui é ajudar os caras. E ó, que o cara nem fala valeu, ó. Cadê? Pô, que noob, velho. Certeza que foi por causa do lag. Essa arma normal, ela mata com... De dois a três tiros e não deu nem hitmark no cara. Ah, Fiction, seu filho da puta. Não, mano. Eu vou acabar com esse cara. Vai ser no machete. Sabia que ia ter alguém que ia armar alguma coisa ali. Bom, consegui matar dois. Eu queria matar uns três ou cinco, né? Nessa partida. Com o machete pra mostrar ele pra vocês. Ele não é assim. Eu tenho que dar um hit mais forte. Tá, pessoal? Ele não mata desse jeito. Eita porra, mas esse... É foda, time. É foda, mano. Olha de onde tem os caras, velho. O que tem os caras fazendo ali, mano? Uns sniper camper ali. Aí eu mato um com a Claymore que eu coloco por engano num lugar super errado. Tô ligado onde tem um caboclo ali, ó. Metei uma granada lá. Se eu conseguisse... Se a granada chegasse, né? Tô ligado que você tá aí também, seu filho da mãe. Ai, ué. Foda. Entre as três últimas gameplays que eu citei pra você, né? Pra vocês. Eu joguei duas antes dessa. Nessa mesma no mapa. Nossa, essa é a pior de todas. Ai, parece... Não matei ninguém ainda com essa arma, cara. Bom, peraí. Dá uma tunada nela. Agora sim. Olha, é um lugar bom que o cara coloca a Clay, hein, véi, ó. Porra, véi. Eu achei que eu ia me safar daquela 19 barra 13. Que merda foi essa, véi? Isso aí eu não entendi. Fala pra vocês. Tá ligado que tem alguém ali. Colete do caralho desse também. Tirei metade da HP dele. Ai eu caí pra caramba agora. É um sniper. Achei que esse cara tava lá atrás. Mas agora eu acho que eu consigo recuperar. 20 barra 16. Vou tentar fazer pelo menos 24 barra 16. Merda, hein? Nubei. É que eu mudei uns comandos aqui. E pra aparecer minha granada. Não matou o cara, véi. Tivei em cima. Agora sou filho da puta. Eu quis zoar mesmo. Já quis ir, tipo, lá com a intenção de moreiro. Vamos lá, vamos lá. Mais um, mais um, mais um. Aê! Pra finalizar. Acho que eu consegui matar uns 5 com o machete. Então isso aí já adiantou um pouco. Compensou as minhas mortes. Bom, pessoal. Esse vídeo de hoje vai ficando por aqui. Ele foi... Cara, não foi muito bom. Não foi das minhas melhores jogadas. Mas, olha lá. 4 corpo a corpo. 7 HS. 7 Headshot. Cadezinha ali de 1.2. Mas vencemos. Ainda tá com o evento de 4X. Eu acho que o evento acaba hoje. Domingo. Dia 29. Não sei se esse vídeo vai ao ar antes, né? Ainda. Antes da live, eu vou estar começando uma live no domingo hoje, né? No caso. Às 8 horas. E, pessoal. Sexta-feira. Todas as sextas-feiras. Às 21h30. Vai ter live aqui no YouTube. Recusou? Ai, que filho da mãe. Recusou? Ah, se acha, né? Vamos ver o cadê desse carinha. Ah, olha o cadê da menina. E na Azubo vai ter lives todos os dias, às 21h30, com exceção da sexta-feira, que as lives de sexta vão ser no YouTube. Então é isso, pessoal. Se inscrevam aí no canal pra mais vídeos. Vai ter vários vídeos aí. Eu vou estar trazendo também. Voltar a trazer Quantum Break. É isso. Tamo junto, pessoal. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri